Um brinquedo infantil, chamado de caminhão cegonha, é formado por uma carreta e dez carrinhos nela transportados conforme a figura, beleza? Aí tem a figura aí, tá aí o carrinho e tal. Continuando, no setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado com apenas uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo brinquedo, um modelo novo brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Que legal, galera. Olha só, brother. Preste atenção aqui. Gente, o caminhão cegonha tem dez carrinhos. Dez, um, dois, dez carrinhos. Tá lá, então eu vou colocar esses carrinhos, ó. Tá lá, dez carrinhos. Dez carrinhos, galera. E eu tenho que pintar, ó, tem que ter pelo menos um de cada cor. Então eu já vou separar esses aí, gente, um de cada cor. Seguinte, já vou separar, tipo assim, já vou separar um carrinho amarelo, vou separar um branco, já tá aí branco. Me ferrei aqui, né? Amarelo, laranja e verde. Faz de conta que é a mesma cor aqui, velho. E verde. Galera, tem que ter um de cada cor. Eu já me assegurei sobre esses carrinhos, esquece. Eu tenho que pintar agora apenas esse aqui, ó, pintar os seis com as quatro cores. De quantas maneiras. Por que que eu tirei? Porque eu colocando aqui um de cada cor, ó, já coloquei um amarelo, um branco, um laranja e um verde. A questão já pediu isso. Então eu já separei. Vou nem jogar na parte aqui de análise combinatória, que já é uma ordem que a questão colocou pra gente. Então eu já separei isso aí, beleza? Agora eu vou distribuir pros outros seis. Então o que que eu fiz? Separei lá, como eu já pedi um de pelo menos um de cada um, já separei aqueles, tá bom? Galera, presta atenção no detalhe aqui. Eu tenho que pintar seis carrinhos aqui. De quantas maneiras eu posso pintar? Eu posso pintar todos aqui de amarelo, porque já tem um amarelo, já tem um laranja, um branco e um verde. Então esses que restaram aqui, os outros seis. Então olha que doideira. Eu vou distribuir as cores. Amarelo. Branco. Laranja e verde para seis carrinhos. Só pra esses seis carrinhos aqui. Eu preciso, você pensa muito aqui, que isso aqui vai te dar uma sacada. Sua mente vai, ó, expandir agora. É como se fosse assim, olha algumas situações. Imagina. Eu posso ter dois amarelos, nenhum branco. Três verdes. Três laranjas e um verde. Dá seis carrinhos. Se eu quiser, galera, eu posso fazer isso aqui também, ó. Zero amarelo. Três brancos. Um laranja. E dois verdes. São possibilidades que eu tenho. Eu tô distribuindo esses seis carrinhos aí. Olha o que que eu pensei. Eu pensei além ainda, galera. Você nem acredita o que que eu pensei aqui. Seguinte. Eu vou transformar isso aqui em pontinhos. Pô, amigo, você viajou demais. Não, eu viajei não. Eu vou separar aqui, ó. O grupo A, B, L e V. Grupo A. Dois pontinhos. O outro grupo tem nenhum. O outro grupo tem três pontinhos. Então, eu tô colocando a representação geométrica. Primeiro grupinho, dois. O outro, nada. O outro eu vou colocar três. E o outro, um. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Nada pro primeiro. Três pontinhos pro segundo. Um pontinho pra esse. Dois pontinhos pra esse. Se você pensar aqui, olha só. Só pra ficar melhor de enxergar. No lugar dos pontinhos, eu vou colocar aqui bolinhas. BB. Bolinha, bolinha. No lugar do traço, eu vou colocar T. Eu só transformei isso aqui, galera. Em símbolos, em letras. B, B, T, T, B, 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 T, B. Olha esse outro. Vai ficar T. Três Bzinhos. T, B, T, B, T. Olha só. O que que acontece, gente? Gente, se você pensar em outra situação aqui que eu posso distribuir as cores pra esses seis carrinhos, vai gerar um caso que eu vou ter. Olha só que doideira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis vezes a letra B. Um, dois, três. Um, dois, três vezes a letra T. Então, se eu descobrir quantos anagramas dá pra eu fazer com isso aqui, eu descubro de quantas maneiras eu posso embaralhar isso aqui. Aí você vai vir. Eu tenho. Como é que faz anagramas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove posições. Agora aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quem repetiu seis, o B seis vezes. Um, dois e esse aqui três vezes. Essa é a resposta. Você vai achar um resultado aí, você desenvolver. Só que o Enem forçou com que você colocasse uma combinação. Isso aqui, Marta, nada mais é do que a combinação de nove tomado, por exemplo, seis a seis. Que fica, ó, nove fatorial sobre P, beleza? Vezes N menos P, nove menos seis, três fatorial. É a mesma coisa dessa combinação ali. Que aí a gente já consegue fechar uma das alternativas aí. É só fazer a combinação de nove tomado três a três, na verdade, né? Porque a de nove seis a seis é a mesma combinação de nove três a três. Chega no mesmo resultado, tá bom? Chega no mesmo resultado. Porque eu não vejo as alternativas, é uma combinação que é o mesmo resultado da outra aqui. Tanto faz essa, tanto faz essa, só achar o resultado, beleza? Letra B. É que o Enem dá essas forçadas neles pra colocar o resultado no formato de combinação pra gente, galera. Tá bom? Ok?